Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojasombrada.com.br, combinado? Então, beleza, te vejo na Loja Assombrada e fiquem ligados pra Caixa Assombrada do mês de setembro. Tô perdida. Pro mês de setembro, beleza? Então, bora pro relato de hoje, que é este daqui, Terror na Doca. Hum, o nome já promete. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Venho aqui novamente e desta vez estarei contando uma história vivenciada por meu pai. Tal fato ocorreu na década de 80, quando ele ainda residia em uma cidade portuária. Estarei escrevendo o que foi me dito, entretanto, em primeira pessoa, pra melhor entendimento de todos. Pode ler tranquila, os nomes já foram trocados. Então, é o pai dela contando essa história. Meu nome é fulano e prefiro omitir o local e o ano do acontecimento, pois o fato que ocorrerá quase... Pois o fato que ocorrera quase me custou a vida e eu tenho medo de sofrer represálias. Eu trabalhava em uma doca, localizada ali perto do cais de um enorme e conhecido porto, porém, sendo na parte mais afastada. Era um lugar onde pouquíssimos navios atracavam e os que chegavam, descarregavam rapidamente e logo partiam. Havia pouca burocracia no local e éramos aconselhados por nossos superiores a sermos sempre calados. Na época, eu precisava do dinheiro pra pagar futuramente a minha faculdade. Ademais, gostava do emprego, pois não exigia de mim tamanho esforço e o salário era muito bom. Muitas vezes chegavam policiais acompanhados por fiscais, geralmente bravos e irritados. Após a chegada deles, logo vinham os homens de terno. E iniciavam ali uma discussão calorosa. Em pouco tempo, saíam eles como sendo melhores amigos. Enormes sorrisos, de orelha a orelha. Sempre se despediam com um aperto de mãos e um aceno de cabeça em forma de respeito. Nós, meros funcionários, não podíamos opinar em nada, mas sabíamos o que acontecia ali, né? Quiçá todo mundo tem seu preço. Sabíamos que ali chegava contrabando de todos os tipos, porém só víamos as gigantescas caixas. Certa noite, cheguei ao cais às 6 horas da tarde pra realizar um turno de 12 horas. Meu colega, Luiz, com cara de cansado, me passou a planilha, dizendo que no turno dele chegou um enorme navio. Esse mesmo navio já havia descarregado, entretanto ainda estava atracado no porto. E os funcionários haviam ido conhecer a cidade. Pensei que não poderia tirar o meu cochilo noturno, né? Pois se caso os marinheiros chegassem e eu estivesse dormindo, não ia ser possível a entrada deles pelo portão. Luiz ainda me informou que eu deveria manter certa distância de uma das caixas, porque ali existia um animal, ali estava um animal selvagem, muito perigoso. Depois de mais alguns minutos ele foi embora e eu fiquei sozinha na guarita. O tempo passou, fiquei lendo e relendo a planilha, pensando na vida, lendo jornal velho e bebendo café. Resolvi fazer uma ronda pelo cais. Andei pela parte externa, observando a lua cheia que refletia na água do mar. Após isso, me dirigi à parte interna, onde ficavam os galpões. Acendi as luzes, porém eram tão fraquinhas que não iluminavam nada. Seguindo em frente apenas com a luz emitida pela minha lanterna, Fiquei andando entre as enormes caixas, tentando adivinhar o que havia ali dentro, mas sempre pensando no animal que estava enjaulado. Pensei que tal animal estivesse sedado ou até mesmo morto, pois não fazia nenhum som, nenhum barulho. Seguidamente, sempre tínhamos bichos por ali, como macacos, felinos, aves, répteis. Não é possível ter noção da dimensão da diversidade e dos contrabandos que ocorriam naquele porto. Eu sempre me sentia mal por esses animais, porém o medo de expor tudo e sofrer ameaças ou até coisa pior era superior a tal sentimento de impunidade. Passei cerca de 30 minutos perambulando pelo galpão, muito pensativo e curioso, até que resolvi ir até o animal. A jaula ficava em um canto do galpão, onde as luzes artificiais não chegavam, então ali era mais seguro que o resto do lugar. Me aproximei e puxei a lona. E eu travei, eu congelei, deixando até a lanterna cair. Não havia animal algum dentro da jaula, e sim um homem. Ele estava sentado, encostado nas grades, parecendo estar sonolento ou dopado. Ele levantou a cabeça e me olhou. E eu, ainda em choque, tentando entender o que ele estava fazendo ali, preso como um animal. Era um homem negro, devia ter entre 30 e 40 anos, estava totalmente nu e seu cabelo e barba estavam enormes, parecendo que ele estava naquela situação deplorável há muito tempo. O mesmo se levantou, com muita dificuldade, e veio em minha direção. E começou a bater nas grades da jaula, enquanto falava coisas em francês. Só pensei que deveria tirar aquele homem dali, ignorando todas as consequências da minha ação no futuro. Peguei um pé de cabra, que sempre ficava na porta do galpão, e estourei o cadeado. Entrei na jaula para ajudar, e o homem caiu no chão, emitindo gemidos de dor. E ficou ali, em posição fetal, e gemeu feito um animal. Eu saí da jaula quase caindo, por conta da... da... da depressão que havia no chão, ali. E voltei a olhar para o homem, e ele estava se contorcendo, urrando e se transformando em um bicho. Foi realmente uma cena inesquecível e perturbadora. Nunca acreditei em coisas sobrenaturais, mesmo sendo adepto ao catolicismo. Porém, havia um lobisomem na minha frente. Não tinha como negar a existência daquele ser. Ainda em choque, em pânico, e perdido no medo e em meus pensamentos, eu ouvi o barulho da campainha do portão tocando. E aquilo salvou a minha vida, pois eu estava imóvel. E o alarme me trouxe de volta à realidade. O homem estava quase que totalmente transformado. Grossos pelos negros, parecendo falhados em algumas regiões do corpo. Orelhas enormes que escondiam parte de seu rosto. O homem, antes magro e esguio, agora tinha mais de 1,80m de altura, de aparência forte e musculosa. E, por fim, seus olhos amarelos, que reluziam a luz da lanterna. Ele estava se preparando para pular em duas patas ou duas pernas, até que o barulho da campainha pareceu-lhe atordoar, como se o som lhe incomodasse muito. Ainda com o cadeado em mãos, eu corri rapidamente até a porta da jaula e percebi que aquilo estava novamente vindo em minha direção e pude ver claramente o seu rosto. Era uma mistura de cão com macaco, com homem, enormes dentes que saíam pela boca e um enorme focinho. Instintivamente, consegui passar o cadeado, me abaixei e peguei a lona no chão e joguei sobre a jaula. Ouvi brevemente os gemidos de dor e barulho de algo arranhando o chão da jaula. Corri até a guarita, abri para os marinheiros, os quais nem perceberam o meu estado, pois estavam tão bêbados que mal conseguiam ficar em pé. Eles foram para o navio e eu retornei e me tranquei na guarita. Fiquei ali até de manhã, quando caminhões e homens chegaram para buscar as cargas. Uma enorme caminhonete que entrou pelo portão me chamou a atenção. Parecia daquelas caminhonetes de fazendeiros, com marcas na lataria de terra, lembrando uma Ford F-1000, porém mais turbinada. Enfim, o único carregamento que colocaram na parte de trás desse veículo foi a tal jaula, ainda coberta com a lona. Antes de passar pela catraca, com o vento, a lona ainda levantou e eu pude ver o mesmo homem abaixado e o cadeado quebrado. Eu dei tchau com a cabeça para o motorista e me sentei. Fiquei o resto do meu turno, pensando, por que alguém compraria um lobisomem? Após o fim do expediente, voltei para casa, mas não consegui descansar. Fui até a biblioteca da cidade procurar explicações. Na época, encontrei as tais histórias passadas de geração em geração, mas com o avanço tecnológico, pude pesquisar mais profundamente sobre o que aconteceu. Passei por diversos blogs e um me chamou a atenção. Era mencionado bruxos haitianos que se transformavam em animais e realizavam atos maléficos estando ou não transformados. Achei tal ideia válida, pois aquele homem não parecia brasileiro. Seus marcantes traços físicos e sua língua francesa comprovavam tal teoria. Enfim, eu pedi demissão desse emprego. Muita coisa ocorria, e provavelmente ocorre ainda, naquele porto até hoje. Porém, isso foi, sem dúvidas, a coisa mais impressionante e assustadora que eu já presenciei. Certamente, aquele lugar não é de Deus, não. Atualmente, estou aposentado e, depois daquela experiência, nunca mais trabalhei de segurança na vida. Guardo comigo essa história há muito tempo e resolvi contar agora, pois acredito que seja difícil a minha identificação e também por receio das pessoas me chamarem de mentiroso, etc. Bom, é isso, Ana. Obrigada pela oportunidade. Continue com esse digníssimo trabalho, dando espaço e conforto às pessoas e suas histórias. Tenho mais alguns relatos que ocorreram comigo ainda nesse mesmo porto. Porém, talvez traga um outro dia. Um beijo e abraço a todos. Um beijo para você. Muito obrigada, gente! E a gente... Eu fico pensando, gente. Eu não duvido, não. Eu falo para vocês que eu não duvido de nada nesse mundo. Vai saber tanta coisa que acontece por debaixo dos panos. Lembra daqueles relatos lá? Do... Que a gente já viu dois relatos de uns bichos, assim, na fazenda? Uns fazendeiros lá que iam acabar... Estavam atacando o gado e aí eles foram caçar e era um bicho, um lobisomem. E você ainda tem gente comprando lobisomem também? Para quê? Mas será que ele ia obedecer? Era para fazer alguma coisa, alguma magia na fazenda? Para fazer, para atacar uma fazenda inimiga? Um fazendeiro inimigo? Para quê será? Bom, deixem seus comentários. Sempre com respeito, por favor. E se alguém sabe de alguma coisa, já ouviu alguma história ou tem uma história parecida, manda o relato para a gente. Porque com essas histórias eu fico meio pensativa, sabe? Fico... Será? Gente, não duvido. E vocês? Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!